Bem-vindos a mais um Europa aos 70, um podcast da Comissão Europeia em Portugal e hoje temos duas convidadas, Catarina Carvalho, jornalista, foi diretora executiva do Diago Notícias e a Mafalda Damas, que se junta a nós de forma distante, mas estando aqui muito próxima connosco, investigadora e professora no King's College London, tendo como área de grande especialidade a cultura. A Mafalda já nos vai explicar um bocadinho melhor o que faz, mas antes disso gostaria de vos dar algumas palavras, fazer aqui uma cascata de ideias para aquecer aqui o ambiente e gostaria de vos dar uma palavra e que dissessem muito brevemente a primeira coisa que vos vem à cabeça quando ouvem isto. Eu vou começar pela Mafalda. Mafalda, não posso perguntar, deixar de perguntar. Brexit. Uma tristeza profunda. Catarina, jornais. Outra tristeza profunda. Isto não começa lá muito bem. Vamos tentar então animar isto um bocadinho. Mafalda, cultura europeia. Um grande potencial de liberdade, expressão, de beleza, de alegria, de coisas boas. Um grande potencial. Potencial. E Catarina, desinformação. Um perigo. Um perigo muito grande e muito pouco valorizado. Então vamos falar, vamos aprofundar um bocadinho mais estas questões ao longo da nossa conversa e eu gostaria de começar aqui pela Catarina. A Catarina, a imprensa teve um papel decisivo na crise. Acho que nunca lemos tantos jornais, nunca vimos tanta televisão, mesmo aqueles que não liam e que não viam, durante estes últimos meses. No entanto, é também um dos setores mais ameaçados pela crise. Como é que a imprensa pode sair daqui mais reforçada? O jornalismo, não é? O jornalismo. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, é sempre interessante falar destes temas, ainda por cima, neste âmbito da União Europeia, que eu acho que é a única forma que nós teremos no futuro de resolver alguma coisa no jornalismo também. Eu queria só explicar como é que aconteceu esta crise e porque é que ela mostra a profunda crise em que está o jornalismo. É porque nunca fomos tanto precisos, nunca fomos tanto necessários para desatar os nós da desinformação, que neste caso da pandemia foi muito óbvio que significava salvar vidas ou não salvar vidas. E no entanto, o negócio da base em que os mídias se movem e agem, tornou-se absolutamente quase incipiente. Portanto, os anunciantes todos, por causa do medo da crise financeira ou económica que aí vem, retraíram-se todos e houve quebras de publicidade de mais de 80%. Ora, a publicidade ainda é muito naquilo que faz mover a imprensa, sobretudo os grandes órgãos de comunicação social, os grandes porta-aviões da comunicação social, que são também os que fazem o jornalismo melhor e mais sério. E portanto, nós estamos neste momento com uma seriedade de um problema que diz respeito a todos, que diz respeito à função cívica do jornalismo, não é? E que ninguém sabe muito bem como é de cada resolver. Eu acho que isto vai também significar, temos falado disso mais tarde, assim uma espécie de um turning point, de uma mudança estrutural naquilo que pode ser o olhar para os mídias, não como um negócio por si, mas como uma função social e cívica muito importante. E eu aí acho que a União Europeia tem uma função também a jogar nessa mudança de paradigma. E, Mafalda, gostaria que falasse um bocadinho também daquilo que faz, do que é que ensina no King's College, o que é que tem feito? Sim, então, claro, quero também agradecer a oportunidade por participar nestas conversas tão importantes. E antes de responder, quero apenas dizer que o meu percurso e o que eu faço hoje é europeu e eu identifico-me como europeia de uma forma absolutamente central, isto porque, nomeadamente, o que eu posso fazer hoje é uma consequência de investimento feito em mim, por Portugal, com o grande apoio da União Europeia. Eu fiz um doutoramento em Londres, da FCT, em Arte e Política, Arte e Relações Internacionais, sobre as Nações Unidas e sobre artistas que apropriam, enfim, imagens das Nações Unidas, mas fiz também Erasmus, fiz um mestrado na Bélgica, que é o permitido com a liberdade de movimento. Portanto, o que eu faço hoje, que é o estudo e a pesquisa e o ensino de políticas culturais, é algo que é uma consequência de um percurso interdisciplinar e que ocorreu em vários países. O meu trabalho hoje é sobre políticas culturais transnacionais. Isto é claramente resultado desse percurso pessoal, só para ser clara. Trabalho também, dou aulas, no King's College dou aulas de políticas culturais, gestão das artes, gestão cultural, mas também já dei aulas de diplomacia cultural, ou cultura e conflito, e dou aulas de cultura e diplomacia no Instituto Católico de Paris, no Instituto Católico de Paris. E isto é o que eu faço, vou responder à sua pergunta. De facto, o que acontece na cultura é, apesar de haver bastantes diferenças, também semelhante. Isto é, a cultura é um setor extremamente frágil. Houve um relatório que foi feito agora para o Joint Research Center, que é o monitor, uma monitorização das cidades culturais e criativas, e que mostra que o setor cultural é extremamente frágil. Na União Europeia, a média é 1,5% das pessoas, em cada 10, são freelancers. Na cultura é 3, ou seja, o dobro. E para além disso, há também um documento, enfim, o impacto que se espera no valor acrescentado bruto nos diferentes setores foi também calculado pela Comissão Europeia. Na manufatura, a manufatura, a vez que se diz, não chega a 10%, o que já é dramático. Na cultura estamos a falar de 40%. É um setor muito frágil. E vamos precisar de uma resposta a vários níveis, e essa resposta vai requerer também uma mudança de paradigma. E penso que vamos falar disso. Porque o que se passa aqui é um setor, temos um setor extremamente importante, mas muito frágil e com apoios de muito curto prazo. E isso vai ter de ser alterado. Muito bem. E de facto são dois setores que estão neste momento, a crise veio expor ainda mais em cheque as suas fragilidades e a crise deverá ser uma oportunidade para repensar, como disseram, não só os modelos de negócio, mas toda a estrutura da cultura, a estrutura da informação em Portugal e na Europa e no mundo, possivelmente, porque não são com certeza problemas inerentes a Portugal e a Europa. E então quais são as ideias, que ideia que teria, que poderia propor como para mudar as paradigmas? É um tema muito difícil e eu confesso que eu própria tenho pensado muito sobre o assunto, mas é um tema difícil porque quando falamos quer de informação e de jornalismo, quer quando falamos de cultura, falamos também de liberdade e sobretudo no jornalismo não convém, a questão dos subsídios, a questão da intervenção do Estado é sempre altamente polémica. Certo. Essa polémica é uma das coisas que nós podíamos alterar nos próximos tempos, que era a ideia de que se o apoio vem de alguma entidade oficial ou estatal ou internacional ou multinacional ou multilateral, vai provocar uma dependência. Não é verdade. No mundo em que nós vivemos, a dependência é muito mais económica e é muito mais das entidades económicas que as empresas, por exemplo. As empresas neste momento têm muito mais poder sobre o jornalismo, quer o português, quer o europeu, quer o mundial, do que as entidades oficiais ou os Estados ou, por exemplo, a União Europeia. A ideia de que é possível haver uma área forte de non-profit, de jornalismo sem fins lucrativos, também deve ser uma acalentada, estudada e desenvolvida. Eu dou um exemplo de Portugal. Neste momento, quem quiser começar um órgão de comunicação social em Portugal, o que é que tem, que meios tem à sua disposição para o fazer? Não tem. Não tem. Vai buscar dinheiro aos mesmos lugares, às mesmas fontes do costume. E, obviamente, é preciso dinheiro para pagar às pessoas, porque isto não é um trabalho de voluntariado. Muitas vezes as artes são um trabalho de voluntariado e o jornalismo é quase um trabalho de voluntariado, mas não pode ser. As pessoas têm que viver. E, portanto, alguém que queira iniciar qualquer coisa em Portugal, uma startup de mídia como há em imensos países, aqui ao lado da Espanha há imensas startups de mídia. Em Portugal há muito poucas, porque não há incentivos do Estado, não há apoios, não há linhas de crédito, não há exatamente nada. Nem há inovação, nem ao jornalismo pura e duro, nem há digitalização, não há nada. E, portanto, eu, nestes últimos dias, tenho pensado nestes milhões, milhares de milhões que vêm para Portugal e tenho pensado quantos destes milhares de milhões vão ser, não é gastos, é investidos nesta área da comunicação social e como vão fazê-lo. Porque a questão também não é só dar dinheiro ao bolo aos pobres, não é? Também é que haja escrutínio e que haja rigor nesse investimento. Mas que é um investimento? Que é um investimento nas pessoas terem pensamento crítico, nas pessoas saberem como lidar com a desinformação. Para dar um exemplo seguinte, acabou de ser formado o European Digital Media Observatory, que se chama EDMO, que aliás tem um português também que faz parte do board. E esse observatório, por exemplo, vai apostar em fact-checking. O fact-checking é uma área muito importante, mas é uma área paralela do jornalismo. Eu sempre entendi que a checagem de factos, ou a investigação de factos, devia fazer parte do jornalismo. E portanto, é um bocadinho perigoso que todo o investimento vá para áreas que são giras, interessantes, mas ao lado daquilo que é o jornalismo pura e dura. E entretanto poderemos ver o jornalismo que investiga de facto a morrer face a estas entidades que no fundo vão atrás das histórias, não é? E isso é muito importante. Portanto, investimento, forma de olhar o jornalismo como sendo uma atividade não lucrativa, uma atividade sobretudo cívica, são duas coisas que me parecem fundamentais para os próximos tempos. A Catarina tocou aqui num ponto que me parece também relevante para a área da cultura, que é a questão de como é que conseguimos este equilíbrio entre apoio estatal, apoio seja da União Europeia, seja dos governos nacionais, e apoio dos privados. E disse uma questão que não se fala, mas há tanto um risco a não ver de contaminação da independência, daquilo que se faz e também da criatividade e daquilo que se pode fazer na área da cultura quando o dinheiro vem do Estado, mas também quando o dinheiro vem dos privados. E fala-se muito menos, mesmo em relação à ciência, fala-se muito menos neste aspecto. E como é que acha que se pode atingir, porque a cultura, se que eu saiba, pelo menos aqui em Portugal, está muito dependente do público. Como é que se consegue um equilíbrio melhor mantendo-se sempre a liberdade para os criadores, para os artistas continuarem a sonhar e continuarem a fazer coisas que não têm necessariamente um fim comercial ou um fim que dê receitas? É super interessante estar a ouvir a Catarina também, porque de facto as questões que se colocam no que diz respeito à independência, como manter a autonomia na gestão cultural, essa questão é muito semelhante e a forma de resolvê-la é também muito semelhante nas políticas culturais, como penso nos mídias. No Reino Unido fala-se do princípio, e todas as políticas culturais falam muito sobre, ou são muito influenciadas, estão muito influenciadas pelo princípio do arms length principle, o princípio da distância de um braço. Ou seja, não é porque, é verdade que o Estado financia a cultura, mas isso não significa que o Estado tenha de estar a escolher que projetos culturais vão ser financiados. Daí existirem agências independentes, no caso inglês, inglês Inglaterra, Arts Council England, que têm pessoas que são especialistas e que fazem a gestão desses fundos. Agora, obviamente que há princípios de longo prazo que têm de ser tomados em consideração, não é? Quando o governo diz que se vai investir em inovação, provavelmente isso significa que uma parte do financiamento irá então ser também direcionada para esse tema. Mas há uma autonomia, isto é possível, não é? Estou completamente de acordo com a Catarina quando ela diz que isto tem de deixar de ser polémica. Tem de deixar de ser polémica. E eu queria também dizer uma reforma muito rápida, porque acho que quem trabalha e se interessa pelas questões da União Europeia, nós se calhar tomamos isto para querer, mas penso que não é. Tentar perceber que a União Europeia o que faz, além de muitas coisas, não é? É manter um espaço intermédio entre mercados completamente regulados, não é? E a lógica do mercado e a lógica dos Estados que controlam o que é possível e o debate e quem recebe apoios financeiros. É isto, este espaço. Daí haver, não é? As limitações às ajudas de Estado, para limitar este segundo lado, mas também haver comissários, não é? E trabalho que tentam limitar o trabalho de cartéis, não é? Para manter esse espaço intermédio. E as políticas culturais, a cultura, para mim, na União Europeia, tem de ser guiada pela ideia, para esse valor, e penso que os mídi também, de criação desse espaço intermédio. Isso significa reconhecer quais são os valores fundamentais da União Europeia, porque se nós estamos a dizer que uma visão de mercados, não é? Como sendo aquilo que define o que tem valor, eu estou aqui a falar do marketplace of ideas, que é o mercado das ideias, que é o paradigma americano, que diz que algo tem valor, se isso tiver apoio majoritário, e essa ideia não é a ideia europeia, nem a ideia europeia, não é porque uma maioria, por exemplo, acha que uma minoria não deve ter direitos, ou não deve ter o direito de falar, que essa maioria pode fazer isso, isto tem de ser regulado. E portanto, na cultura, como penso nos mídias, uma coisa que penso que é verdadeiramente importante é que atores europeus não tomem por adquirido este espaço intermédio, e é mesmo importante cada vez mais implementar, fazer com que estes valores estejam presentes na implementação, por exemplo, dos projetos culturais. Isto para dizer de uma forma muito rápida, eu fiz trabalho sobre isso e outras pessoas fazem também, há um certo pressupor, ou pressuposto de que alguém que se candidata a fundos europeus na cultura necessariamente vai apoiar esses valores, e eu acho que estamos a ser muito otimistas. Da mesma forma como temos Estados-membros que estão, não é juntaram-se à União Europeia, ok, mas depois, quando já estão membros na União Europeia, não estão necessariamente a corresponder a essas regras, e não há nenhum mecanismo claro para que essas regras sejam confirmadas ou não, penso que o mesmo pode acontecer na cultura. E há atores iliberais que não gostam muito desse espaço intermédio, não é? Que estão cada vez mais a utilizar esse certo otimismo, que para mim é um otimismo e que pode ser também visto como um vacúm de governância, para desconstruir o projeto europeu do interior. Enfim, podia alongar. Eu penso muito na área do jornalismo, através da desinformação e todas as narrativas que são veiculadas, não tanto no jornalismo, eu diria através das redes sociais, onde não há filtro, onde não há tratamento das matérias. Obviamente também há um certo reflexo no jornalismo, mas penso que o grau ainda é bastante diferente da informação através da imprensa tradicional e da informação através das redes sociais. Como é que podemos combater esse flagelo? Pois, isso é uma daquelas coisas em que não é possível combater nada se não for em, digamos, esforços conjuntos com bases muito sólidas na base da questão que é a educação. Eu não acho que a desinformação se combata pelo jornalismo, eu acho que a desinformação se combate com a educação. E portanto, a ideia de que o próprio jornalismo vai combater a desinformação, pode acontecer neste mundo cada vez mais polarizado em que nós nos encontramos, a colocar o jornalismo até de um certo lado da barricada e que é cada vez mais distante do outro lado da barricada. Isto são questões super complexas, eu concordo inteiramente com a fala sobre a questão do nosso otimismo sobre determinadas áreas do globo, nomeadamente áreas da Europa. Há muitos, acabou de sair o Media Pluralism Monitor hoje de uma entidade europeia e o risco de falta de pluralismo na imprensa, nos jornais, está alto, está muito alto. Portugal está na média, mas há muitos países onde está muito alto. Isto tem a ver com a questão económica. Ou seja, mais uma vez, é sempre a questão económica que aqui regula a questão do jornalismo e é por isso que se calhar retirá-la seria um ponto importante para nós caminharmos para outro sentido. Porquê? Porque nestes países onde, eu vou dar um exemplo da Polónia, onde o poder económico está muito ligado ao poder do Estado, há uma forte influência dessa junção entre dois poderes na liberdade mediática. E, portanto, o que acontece nestes países é que são os meios de comunicação social mais fortes, são muito controlados e os outros ficam sem negócio e são startups que não têm muita influência na sociedade. O que acontece nos Estados Unidos é um bom exemplo para nós também. Observamos de lá de cá do Atlântico, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, foi que o jornalismo foi, sobretudo o jornalismo liberal que nós conhecemos e livre, foi associado a uma determinada facção. Passou a ser um jornalismo visto pelo lado da direita americana como um jornalismo liberal no sentido de esquerda americana, que é como eles usam a palavra liberal. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado sobre esse combate à desinformação, que deve ser feito obviamente com verdade, não é? Com rigor. Mas, por outro lado, é preciso que a educação das crianças seja completamente diferente. Eu não vejo as crianças na escola a falarem sobre estas questões. Eles continuam a ter uma educação quase tão tradicional como nós tínhamos na nossa altura. E, portanto, aquilo que é lidar com estas novas componentes mediáticas, está completamente afastado. E é cada vez mais importante, porque eles estão expostos desde a mais teriedade, não é? Exatamente. Desde a mais teriedade, aliás. Eu vi na internet. Isso do eu vi na internet não é nada, não é? E eles nem sequer isso têm, nem sequer essa noção têm. E depois, em relação à... A desinformação é duas coisas. É a educação e, por outro lado, é uma batalha. É uma batalha que é todos os dias feita por esta catrefada de jornalistas que... Só me lembro da palavra da banca, mas que retiram a falsidade dos factos, não é? Que os expõem, não é? Mas é sobretudo na outra parte, na literacia mediática, naquilo que as pessoas, no desconfiança que as pessoas têm que ter... Para as pessoas funcionarem como um filtro. Exatamente. E esse primeiro filtro, se existir, depois já não existe a multiplicidade desse tipo de desinformação. Mafalda, fale-nos um bocadinho da sua perspectiva da identidade europeia, ou como é que a cultura pode ajudar ou não a afirmar uma identidade europeia. Diz-te que se sentia europeia, que todo o seu percurso reflete um percurso europeu, apoiado pela União Europeia, permitido pela União Europeia. Acha que outras pessoas se sentem assim? Acha que esse sentimento já é maioritário, pelo menos numa faixa etária mais jovens na União Europeia? E como é que a cultura pode ajudar ou não à criação desse sentimento, de identidade? Isso. Então, eu acho que é uma pergunta fantástica e penso que podemos falar horas sobre isto. Porquê? Porque a identidade em si é uma coisa muito complexa também, não é? E só para falarmos sobre o que é a identidade também podemos falar durante horas. Talvez é importante clarificar antes de mais que quando eu digo que a identidade europeia para mim é bastante importante, isso não significa que as outras dimensões da minha identidade são menos fortes, não é? Todos nós temos uma identidade com os nossos parceiros, família, de trabalho, as pessoas com quem trabalhamos, na nossa comunidade, outros têm afiliações desportivas. Uma, não é porque alguém é membro de um clube de futebol que a sua identidade ao nível do trabalho ou familiar tem menos valor. Não, isso se adiciona, não é? Novas identidades criam, aumentam a nossa identidade e a nossa esfera de ação. Portanto, a minha identidade europeia não nega a minha identidade como portuguesa. Primeiro, isso é a primeira coisa, porque muitas vezes fala-se a identidade europeia dessa forma e eu pessoalmente, tanto na minha pesquisa como em termos de cidadã, rejeito essa visão. Esta é a primeira coisa. Para responder de forma mais prática, há de facto cada vez mais pessoas que se identificam como europeus. Europeus e cidadãos do seu Estado membro e alguns, há também uma pequena minoria que se identifica como europeu, europeia, mas não cidadão nacional. Portanto, acham que a sua identidade nacional não tem tanta importância. Mas há cada vez mais pessoas que o fazem. Ora, o problema, para mim, e isto é qualquer coisa que não falamos muitas vezes, é que quem o faz, quem tem esta identificação com a União Europeia, tendem a ser pessoas de determinados grupos sociais, ou que, não sendo de determinados grupos sociais, com o privilégio, por exemplo, de viajar tanto, não é? Algo que em Portugal está relacionado, nem toda a gente pode viajar constantemente para ir para a União Europeia. É bastante caro quando olhamos para um... Muitos não viajam, é parte dos cidadãos europeus nunca trabalharam ou estaram fora do seu país. Exatamente, é que ter um salário mínimo e querer fazer uma viagem, mesmo porque ir a Espanha é caríssimo. A verdade é essa, não é? E, portanto, quem o faz tende a fazer parte da minoria. E, claramente, tem havido investimento e os portugueses também, penso eu, têm essa noção da necessidade de aprender línguas, de fazer esforço, mesmo pessoas que não tiveram acesso a essas experiências para que os seus filhos, os familiares, possam fazer veirás, etc. Mas, apesar de tudo, continua assim muito limitado. Os grupos, os indivíduos que querem ter essas experiências europeias. E o que eu acho é que temos aí um grande perigo. Primeiro, não penso que seja ético, pessoalmente, enquanto cidadã. Acho que a União Europeia é uma união para todos os cidadãos. Portanto, isso tem que ser uma oportunidade para todos. Isto é, enquanto cidadã. Mas penso que também temos aí um problema, e aí estou a falar enquanto alguém que fala de políticas culturais e se interessa também por radicalização, questões de identidade, de reforçar dessa polarização. porque nós temos pessoas cada vez mais identificadas com a Europa e depois temos outras que não podem, não têm a possibilidade de vivenciar, de utilizar essas liberdades, tudo o que a União Europeia lhes poderia trazer. E o que acontece é que nós temos então esse potencial de segregação ou de dualismo, não é? E o que eu acho é que a cultura pode, não é resolver, porque isto é uma questão que precisa de ser, penso eu, resolvida com ações específicas. Mas a cultura pode também, e há estudos sobre isto que mostram isto, a cultura é um espaço de criação de comunidade. É um espaço que nos permite criar empatia. Percebermos que o que é diferente não é mau. É interessante que o experimentar, o risco, é de facto algo que nós podemos manipular e que nos permite, na verdade, mais uma vez, aumentar o nosso espaço de criação individual. E portanto, as políticas culturais, muitas vezes fala-se de cultura como a cereja em cima do bolo, não é? É uma coisa ótima e tal, é bom para se dobrar a vida quando a pessoa está de férias, vai ao museu. Mas a cultura não é isto. A cultura é a parte central do que nos permite identificar ou com uma determinada comunidade. E eu penso, e aqui tanto como cidadã como há alguém que escreve sobre estas coisas, o grande problema com o qual a União Europeia se tem deparado há muito tempo, mas cada vez mais, dada a radicalização do discurso político, é uma certa ausência, enfim, lá está, de identificação ou de partilha da União Europeia, é da Europa por parte da população, da polis, dos cidadãos. A Europa, penso eu, não pode ser construída de cima para baixo. Tem de ser construída e quem trabalha nas instituições, políticas, etc., reconhecem isso. Tem de ser construída com o apoio dos cidadãos e isso... E nós não podemos pressupor que esse apoio vai sempre estar lá. Portanto, eu acho que seria extremamente importante, especialmente visto que é tão barato em relação ao investimento em outros setores e com impactos transversais ao nível de crescimento económico, crescimento de emprego, mas como disse, de comunidade, bem-estar, saúde. Acho pessoalmente um absurdo não se investir mais na cultura no dia-a-dia, como cultura, como práticas do dia-a-dia e não apenas como algo para ser, enfim, fazer parte das nossas férias. Enfim, não sei se respondi. Respondeu, respondeu com certeza, Conselho. Catarina, concorda? Eu queria dizer exatamente isso, ou seja, aquilo que a Marroa disse é exatamente o que o jornalismo também devia ser e não é e deixou de ser e isso também é um dos principais problemas do jornalismo hoje em dia. É que esta ideia da bolha em que nós todos vivemos e os jornalistas têm muito mais hábito de se aproximar de políticos, de profissionais, de órgãos de instituições e menos das comunidades onde eles atuam e para quem deviam estar a falar e a quem deviam estar a responder, é absolutamente crucial. Eu sei que isto é um programa sobre a União Europeia, mas vou falar sobre Portugal. Eu acho que aquilo que aconteceu nos mídias em Portugal e a grande crise dos mídias em Portugal tem muito a ver com o esquecimento das populações, dos grupos a que os mídias deviam responder e as pessoas inevitavelmente, quer seja de forma muito consciente ou não, percebem os mídias como fazendo parte da bolha, da bolha dos políticos, da bolha de quem tem poder, da bolha de quem defende os poderosos. Isso aconteceu em Portugal em casos muito, muito, muito óbvios como no caso do BES, do BES Novo Banco, em que não houve ninguém na área jornalística que tivesse investigado aquele caso antes e portanto havia ali uma espécie de um fachinho por aquele poder, em vez de haver um escrutínio daquele poder e no caso daquilo que acontece, por exemplo, com a questão racial. Em Portugal não há jornalistas negros. Em Portugal não há, há dois ou três jornalistas negros em todos os órgãos de comunicação social e nunca ninguém pensa sobre isto. Os jornalistas em Portugal são quase todos de Lisboa, de classes médias altas que foram para a faculdade e que tiraram os cursos e não há atenção à variedade da sociedade, à diversidade da sociedade. Isso é, da parte dos mídias, um caminho andado para o seu insucesso. Porque quem paga as notícias e quem pode comprar o jornalismo para ser feito de forma mais sustentável são os leitores. Pronto, eu acho que isso é um ponto muito interessante de debater na Europa. Curiosamente, são as grandes plataformas, o Facebook e a Google, que são vilipendiados por todos nós, de alguma forma, na desinformação, na incapacidade de fazer rastreio da desinformação. Curiosamente, são essas plataformas que estão a ajudar o jornalismo a ser mais local, mais próximo, com programas de apoio, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Aliás, o Diário de Notícias, de que eu fiz parte, fez parte de um desses programas de apoio ao jornalismo local, ao jornalismo mais pequeno da cidade. E, curiosamente, são eles que estão a fazer isso, apercebendo-se, se calhar de certa forma, com a experiência que têm do mercado, que é por aí, é pela parte do apoio dos leitores, que pode haver alguma solução para isto. E quando se diz que a polarização é importante, é importante nós termos a noção que ela existe, mas a verdade é que quanto menos nós estivermos ancorados nas nossas comunidades, também menos vamos conseguir combater essas ideias erradas, como a Valda disse, essas ideias que são de profundo desconhecimento, sobretudo, não é? E é muito difícil. Há uma palavra que eu acho que é a palavra fundamental para o futuro. Na Europa, nos Estados Unidos, mas na Europa nós tínhamos muitas obrigações, porque somos humanistas, de a tentar resolver o máximo, que é a desigualdade. A desigualdade social, a desigualdade racial, a desigualdade entre homens e mulheres está muito pior do que era quando eu comecei a perceber-me do mundo, não é? Há 10 anos, há 15 anos. E acho que esse ponto da desigualdade e das várias formas de a combater devia ser um desígnio absolutamente europeu, mesmo, a sério. É óbvio que o Brexit não ajuda, é óbvio que aquilo que aconteceu agora na Europa, com estas últimas negociações e as diferenças, e os ricos e os pobres, etc., também não ajuda, mas acho que temos todos o dever, quer individualmente, quer em comunidade, de tentar lá chegar. Mafalda, se estivesse presa no elevador com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o que é que lhe gostaria de sugerir, de propor, que ela pudesse fazer? Gostava que ela, eu proponho que ela pensasse o momento hamiltoniano, que fala-se hoje da ideia de dívida partilhada como o momento hamiltoniano, penso que é assim que se dizem português, da Europa. E eu gostava de lhe propor que a visão, que a hamilton, o modelo americano não funciona, é limitado. A União Europeia não é apenas o mercado, é muito mais do que isso. A União Europeia é um espaço de cidadania e, portanto, é um espaço partilhado da cidadania, é um espaço de liberdade, é um espaço que requer investimento para que esse espaço seja mantido. Caso contrário, lá está, vamos potencialmente reforçar desigualdades, não vamos responder às necessidades da União Europeia de longo prazo. Portanto, eu sugeria que percebêssemos esse momento hamiltoniano como algo que requer muito mais do que dívida, requer, por exemplo, investir em cultura, em educação, no dia-a-dia e investir na prática disseminada dessa União Europeia cultural. Ou seja, há pequenas escala fora dos centros urbanos, nos centros urbanos sim, mas também localmente. Pequenos projetos, projetos de longo prazo, com a comunidade. É isso, é isso a Europa e é essa a Europa que precisa de ser apoiada também, penso eu. Catarina, tive mais tempo para pensar. Eu diria para ela pensar na comunicação social e no jornalismo sem preconceitos e pensar que o investimento direto não é a única forma de fazer evoluir o jornalismo no sentido cívico do termo. Há maneiras de promover a inovação. A inovação e a falta dela, porque as empresas jornalísticas estão em tão grave crise económica que nem sequer conseguem fazê-lo, não conseguem inovar, não conseguem ter, tomar para si todas as ferramentas que já são possíveis de usar. E portanto, diria isso. Pensar nos médias e na comunicação social sem preconceitos, mas também pensar neles, nessa área, como um dos pilares fundamentais da União Europeia, da livre expressão, da livre circulação, desta cultura comum que é no fundo baseada numa coisa só, que é no homem como medida de todas as coisas. Nas pessoas. Muito bem. Com estas duas propostas muito inspiradoras, agradeço-vos a vossa participação neste podcast. Foi um prazer conhecê-las pessoalmente e desejo-vos boa continuação na medida do possível daquilo que a Covid nos vai deixar desfrutar deste verão. E muito obrigada. 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 O que é isso?